Olha só, no mês de março é ampliada a conscientização sobre o câncer coloretal. Cada dia é mais comum e bastante agressivo quando diagnosticado tardiamente. O câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino, é um tipo de tumor com enorme ocorrência no Brasil atualmente. E o Março Azul Marinho é uma campanha que destaca a importância da prevenção desse tipo de câncer que é tratável e curável quando o diagnóstico é feito precocemente. Bruno Moraes conversou com um especialista e traz mais informações sobre o assunto. Vamos conferir. E o câncer coloretal é o terceiro tipo de câncer mais comum aqui no país. E o mês de março chama a atenção para a conscientização do problema. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o médico coloproctologista Danilo Carvalho. Danilo, primeiro eu queria que você falasse para a gente o que é o câncer coloretal. Obrigado pelo convite, Bruna. O câncer coloretal é o câncer que atinge o intestino delgado, o intestino grosso, o colo, reto e ânus. Ele vem aumentando cada vez mais no nosso país por causa dos nossos estilos de vida, os hábitos alimentares. E aí, como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? Quais são os sintomas que se manifestam no paciente? Ótima pergunta, Bruna. O câncer coloretal pode ser assintomático, por isso que a gente tem que bater na tecla da prevenção. Então, se você tem 45 anos, mesmo que você não sinta nenhum sintoma, deve iniciar o rastreio para ver se tem algum sintoma, algum sinal do câncer coloretal. Esse rastreio a gente começa fazendo pela colonoscopia. A colonoscopia é um exame indolor, você vai estar sedado com o médico anestesiologista e vai ser feito o exame, a gente vai avaliar todo o intestino grosso e se tiver alguma lesão pré-cancerígena ou cancerígena precoce, já podemos retirá-la no próprio exame e não deixar ela avançar e se tornar um caso irremediável, como o câncer metastático. Agora, doutor, quando a gente tem esse diagnóstico de câncer, já vem aquela preocupação, porque a gente já pensa logo na morte, enfim, mas o câncer de coloretal, ele tem cura? Como é que é feito esse tratamento? O câncer coloretal tem cura se diagnosticado no começo. Então, por isso que é tão importante a prevenção. Se você já tem alguém na sua família que teve câncer, pode ser de intestino, estômago, pâncreas, útero, endométrico, qualquer um, procure um médico da sua confiança que ele vai lhe auxiliar para a gente fazer esse rastreio. Se ele é diagnosticado precocemente, a gente consegue retirar a lesão por via endoscópica, pela colonoscopia. Se não for uma lesão precoce, já for mais avançada, podemos fazer uma cirurgia e daí encaminhar para rádio ou quimioterapia auxiliares. E aí, esse é um tipo de problema que atinge mais os homens ou mais as mulheres? É muito interessante isso, porque ele está atingindo igualmente tanto os homens como as mulheres. Ele só perde para o câncer de mama nas mulheres e para o câncer de próstata no homem. Então, a abrangência do câncer, a incidência dele na população brasileira vem aumentando e já se tornou o segundo que mais mata.